fala galera do canal beleza hoje trazendo um vídeo de cá of duty no canal onde a gente conseguiu trazer a inusitada bomba nuclear aí espero que vocês curtam quem não é inscrito já se inscreva no canal e ative o sininho para estar seguindo os próximos vídeos beleza vamos para o vídeo espero que vocês gostem então embora agora não vou dar boi não irmã vai ser pelo menos uns 10 na faca pelo menos uns 10 a faca o meu lugar da bagunça não já morreu ali o que é dele atrás de um cara que eu acho que você não matou ele é até que você não adianta correr que eu vou te pegar o faquinha vai te pegar o que vai pegar na faca meu irmão sem dó e o atentente tenta olha a faca olha a faca sorte que eu tenho um celular para jogar só que o cara tem um celular e um notebook mais o notebook morreu so vai ficar roxão talig o uau á atrás aí ezus a cada atrás pra medo lado você é salvo Olha o tubarão Meu deus Ai que sorte Consumissão Loucão O lugar é bom Caraca Puxa o burro Podia ter Dar rasteira Parada O cara morreu Ah droga Caiu Sacanagem hein mano O cara veio pegar eu na Crocodilage Eu soltando especial ali Na boca Crocodilage Será que você cai ali e você morre? Ou você põe alguma nuclear O que? Vai usa Usa Vai ser legal Usa Usa Ah não me perdeu Você demorou 5 anos para apertar para mim Muito lógico Vai um Não foi Foi Vamos ver Vai matar todo mundo né Cadê? Ele matou todo mundo Tá usando ó Tá fazendo contagem regressiva Aí ó Ota Que da hora Nunca tinha visto isso Nossa Você matou Nossa que legal mano O cara vai te matar Vai me matar Cês matou Cês matou Salsicha matou Salsicha Aqui a gente mata nós mesmo bicho Ai meu Deus Tá engraçado Meu também tá travando Mas esse William tá jogando no PC Mas esse William tá jogando no PC? Ou não Minha faca acabou cara Mas tanto usar ai ó Tanto usar a faca Minha faca apagou cara Sumiu minha faca Como WTF Que que eu vou jogar sem faca Larga de faca meu irmão Eu não consigo usar mesmo Não vai ser roubado Não vai ser roubado Não vai ser roubado Nossa Cê matou seu amigo Cê matou seu amigo Cê matou seu amigo Cê matou seu amigo Cê nas mortas Não vai ser roubado Mas não vai ser roubado Não vai ser roubado Cê matou seu amigo que está recebendo os próximos vídeos e vinha jogar com nós ao vivo no canal os modos Better Royale, ok? Então eu vou ficando por aqui quero agradecer a todos os inscritos que jogam todos os dias com nós até a próxima então, fui! Tchau!